É, eles estão. Eu acho que essa base da Argentina, Flávio, é mais para a vigilância do Atlântico Sul. Mas esse caso aí do porta-aviões e agora do Musk, eu não tenho a menor dúvida disso. É, eles estão. Eles estão tentando evitar o ataque do Irã e trocando de cessar fogo em Gaza. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, né, gente? Porque Israel já tirou quase todas as tropas de Gaza, né? Israel já tirou todas as tropas de Gaza, praticamente. A coisa está muito... parece que só ficou uma brigada lá, né? Olha, gente, saiu uma notícia hoje no Wall Street Journal, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui do Wall Street Journal. Para não dizer o que eu estou inventando. Olha aí, ó. Você vê na notícia aí que está em azul, ó. O país estava construindo novas alianças antes de sair de outubro e agora está mais isolado do que nunca. Olha aqui, ó. Wall Street Journal. Em seis meses tudo mudou para Israel. O país estava construindo novas alianças antes de 7 de outubro e agora está mais isolado do que nunca. Então, meu amigo, você tira as suas conclusões. Essa guerra foi péssima para Israel. Israel nunca mais se recupera disso, gente. Entrou num buraco que não sai mais. Então, eu vou... Obrigado.